Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos que vamos aí rapaziada, começar mais uma semana então. Vamos que vamos. Olha aí como é que nós está, bem tranquilinho, bem sossegado, mas logo logo começa tudo de novo. Esse bicão é o que chegou hoje de manhã, fazer esse pensão-ar, já está preparando as peças para poder estar subindo o bicho aí. Vai fazer esse pensão-ar com sensores, mesmo esquema do do Lucas. Mesma pegada, só que o do Lucas tinha os suportes e tinha dois compressores. Não sei que vai ser só com o compressor, mas vai ser com sensores e bloco de 8 mesmo do Lucas é V3. Mas não muda muita coisa não, questão de qualidade é a mesma coisa. O KR hoje está aqui dentro, carregando a bateria um pouco. Às vezes não anda muito, tem muito equipamento, muita coisa. ele é bom dar uma carguinha para não forçar. O carro do Renan que está pronto, agora está na altura certinho, parou lama na roda. Está vendo? Certinho que já está subindo para vir buscar. Daqui a pouco ele está por aqui. Certo? Paratezinho que foi feito fixo na frente, rosca na traseira. Ainda tem mais rosca para descer. Mais rosca. Três dedos para descer. Dois dedos e meio. Traseira e é isso aí. A estradinha aqui a gente já montou a frente. Estamos ajustando os sensores lá na frente, certo? Onde vai estar montando as mangueiras, bolsa, amortecedor, já está tudo no lugar. Olha lá. Só montar o sensor para finalizar a frente, tá? A parte aqui da caçamba, a gente já passou as mangueiras, já passou o chicote do iSystem, né? Vai ter sensores. O cilindro aqui já está mais ou menos esquematizado, falta só colocar o suporte e o bloco ali, que eu vou estar fazendo isso hoje. E a parte da traseira aqui, a gente está centralizando aqui para poder começar a fazer o two link, mas a altura máxima dela vai ser essa. Aro 20, né? Já está encostado aqui. É claro, se for baixar mais do que isso, aí teria que fazer a ponta de eixo no eixo, né? Fora o two link, a ponta de eixo no eixo e fazendo ela, jogando ela mais para dentro. Aí ela baixa mais. Mas é claro, aí vai ter que estar fazendo aqui as paralaminhas, a linha de combustível passa aqui. Teria que fazer aquele trampo que você vê direto, pessoal, por aí, em evento que corta aqui, né? E tira daqui e passa para outro lugar. Então teria que estar fazendo isso. Mas acho que o cliente não vai querer alterar muita coisa do original, né? Certo? E o que mais? Ó, tiramos os fechimolas. Então a gente vai estar fazendo duas peças novas. Bom, e é isso aí. Vamos que vamos. E aqui o golzinho do Lucas, a gente vai estar mexendo também. Vou tentar que o negócio está mais tranquilo hoje. Depois, para cortar aí, já vamos continuar a saga aí do golzinho dele para adiantar. Certo? Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, pessoal, a gente está fazendo um kit aqui para levantamento de motor. Vai estar sendo usado numa Montana, dessas Montana modelo novo. Tá? Então é só mostrar para vocês que a gente faz esse kit para envio. Tá? A gente está produzindo aqui. E esse cliente comprou via Mercado Livre com a gente. A gente tem alguns produtos via Mercado Livre. Vai estar indo lá para Santa Catarina. Balneário Arroio da Silva. Chama Alexandre Okamoto. Legal. Obrigado aí pela preferência. E vamos que vamos, pessoal. Vou mostrar para vocês. Então a gente faz esse kit de levantamento de motor. Para Celta, a partir de 2007. Corsa Classic. Tá? E Montana. Montana Nova. A GIG Novo. O que acontece? Esses carros aí são o trambulador a cabo. Aí a gente consegue levantar. Agora. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês. Agora. Se for trambulador vareta já não dá. E dão Corsas antigos. Celtas de 2002 a 2005. Seu nomeizou 2006. Todos que são trambulador vareta. Não é a cabo. A gente não consegue fazer sem ter o suporte do carro. Por quê? O suporte do a cabo. Ele é assim, ó. Tá vendo? O do vareta, ele veio um suporte lateral aqui para poder estar prendendo a vareta. E eu não consigo acertar isso daí para mandar para vocês. Porque é uma peça bem difícil. Vou estar tentando fazer para poder ter como fazer isso via envio. Mas é meio difícil. É meio difícil. Vou estar mostrando para vocês o carro aqui. O cara me mandou uma foto aqui para o Mercado Livre. É esse carro aqui, ó. Lá de Santa Catarina. Tá vendo? A montaninha aí. Pelo jeito é essa suspensão ar. Montaninha Sport. Certo? A gente vai estar produzindo o kit aqui para mandar hoje, antes do almoço. Porque a gente já passou o prazo do Mercado Livre aí. Beleza? Então vamos que vamos. Os nossos novos kits agora vem gravado, né? Com o nosso Czinho aí da Concept. Tá? A gente está fazendo tudo com... Para manter a nossa automarca. E esse kit aqui é exclusivo, tá pessoal? A gente que desenvolveu assim. E se vocês verem algo do tipo assim, é porque foi a gente fez ou foi copiado. Então a gente que fabricou, a gente está patenteando já para a gente requerer essa patente aí. Porque foi bem chatinha aí para desenvolver. Então é foda, né? Copiar é meio complicado. Beleza? Então vamos que vamos aí, pessoal. Vamos que vamos que tem muito trampo hoje. Pessoal, o suporte frontal funciona da seguinte forma. Esse aqui é o original, certo? Ó. Vai preso. Aliás, não é assim, né? Vai preso lá no câmbio e preso no coxinho que vai na carroceria. Certo? E esse daqui, ó. É o que a gente faz. A gente faz o suporte, ó. Prendendo no câmbio. E aqui, ó. E tem... Ó. Só para vocês entenderem. Uma regulagem. Duas regulagens. Três regulagens. Quatro regulagens. Posição original. Posição dois centímetros, um pouquinho mais levantada, né? Aí vai. Quatro, seis centímetros. Lembrando, toda vez que você vai fazer isso aqui, se for levantar muito, tem que tirar aquela abinha da longarina onde o câmbio pega, tá? Então a gente manda o suporte assim, ó. Uma chapa de um quarto. Soldadinho, bonitinho na mig. Bem reforçado. Até... Se você for ver, ó. A chapa é até mais grossa do que a original. Ele é bem reforçado, tá? E aqui tem essa opção. Dessas regulagens, ó. São original, né? Uma, dois centímetros e assim vai. Dois centímetros em diante. Então uma, duas, três, quatro regulagens. Se for levantar bem, vai na última aqui. Tem que fazer a longarina, né? Se for levantar só um pouquinho, sem tirar a aba, no primeiro furo aqui, ó. Ponto o primeiro original, no primeiro furo. E assim vai. Beleza? Lembrando que essas peças aqui são patenteadas, pessoal. Então, é... Só a gente que faz. Isso aqui foi algo desenvolvido por nós mesmo. Beleza? Vamos que vem. Aí, pessoal. Segue o plano. Estamos fazendo a embreagemzinha do ninho original. E um sonata também com barulho aqui frente, aqui da frente. Pra gente dar uma olhada. E o Renanzão chegou aí, ó. Como é que tá a Paraty agora? Sera. Só pegando um pouco, né? Ficou da hora. Esperando esse topo vim aqui, que vai acertar a reforma das rodas. E é isso aí, ó. Ficou da hora, a Paraty. Só pegando um pouco. Os moleque têm disposição. E tem que ter disposição, hein, pra andar lá na Baixada. O assalto lá é como. Mas ficou da hora. Ficou gostoso pra andar. Ficou bem confortável. Ficou tudo certinho. Agora é só acelerar. Vamos que vamos. Pessoal, vamos que vamos aqui, ó. Já fiz a elétrica do Civic. Já tá passada. Esse fitzinho aqui do meu amigo azeitona. E pra trocar. Foi original também. Hoje é o dia dos originais. E a picape corsa do meu amigo Michael. Amigo das antigas, hein. Vamos comprar a picape corsa legalzinha. Bonita, né? A gente vai tá levantando o motor. Tava com problema de triseta aí. Triseta não, né, galera. Vou baixão. Tá, forçando um pouco o câmbio. A gente vai tá levantando aí pra ele. Certo? E vamos que vamos. O sonatão aqui de geral, viu, barulho. E o ninho aqui já tá terminando já. Já trocou o embreagem. Aí a gente tá realizando alguns outros suportes lá. Suporte de Santa Catarina eu já coloquei no correio já. Já foi embora. Vamos que vamos, galera. Vamos acelerar ali em Mogi das Cruzes. Vamos ali buscar um fit. É que tá fazendo a extensão a ar. O dono do carro é que parece que mora no Japão. Se eu não me engano. E não tem disponibilidade de tá trazendo o carro. Então a gente vai tá trazendo o carro pra loja. Vai tá fazendo o serviço. E depois vai tá levando de volta. O sistema leve traz com o 7 na HRzinha aí. Então vamos que vamos. Atravessar São Paulo agora. Esse negócio é longe, hein. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Galera, HR, ele é guincho. Porém, ele é caminhonete, um documento. Aí o que acontece? Aham. Tem recepção de rodízio igual carro. Aí hoje é segunda-feira. A placa dele é final 1. Vamos ter que ir pelo rosto do anel, galera. E já são 4h40 já. Depois ele ia lá de manhã. E eu vou sair mais cedo. Agora vamos acelerar um pouquinho mais, né. O do anel vai andar um pouco mais. Mas também acho que vai pegar trânsito. Só vai ficar elas por elas. Então vamos que vamos. Vamos aproveitar que ele é caminhonete que não é match na esquerda aqui, ó. E tchau. E o bagulho anda, hein. Espiroca. Vamos que vamos. Acelerar. Esse carrinho fica doido. Pra cima. Vamos que vamos. É, galera. Eu tava vendo um negócio aqui agora no rodoanel, mano. Molecadinha aí que solta pipa, velho. Vamos ter um pouco mais de consciência, mano. Ó, tem um monte de motoqueiro aqui na pista. A molecadinha tá soltando pipa na beira da pista, mano. Aí o que que acontece? Mano, pega um pai de família aí, mano. Desse heró aí. Tipo, vai dar problema. Então vamos ter um pouquinho mais de consciência. Ninguém quer proibir ninguém de curtir o seu esporte, o seu rolê. Mas, mano, é foda, né, velho? Pensa que pode ser seu pai que pode estar na moto, entendeu? Molecadinha também não. Tem uma molecada aí que é uns caras velhos, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Solta pipa. Vai soltar pipa em outro lugar, mano. Não solta pipa na beira da pista, não. Pelo amor de Deus, mano. Vocês não sabem a tragédia que é se pegar no pescoço do motoqueiro, ó. E tem um monte na pista, ó. Tem um monte, mano. Então, pelo amor de Deus, galera. Pipa na beira da pista, não, mano. Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Aí, ó. Cogindo as crises, como diz meu amigo Caíque. Bora lá. Vamos que vamos. Estamos chegando. Falta 20 minutos. 17 km. Mas acelera, hein? Vamos que vamos. Aí, o carro está encarretadinho. Estamos aqui no desmante. Agora é só pegar a estrada. Vamos que vamos. Agora é hora de pôr no GPS aqui. Vamos lá, né? Pega em cheiro. Opa. Salve. O negócio está da hora, né? Está da hora, né? E aí, suave? Não. É isso aí. Olha a hora, você abre jovem, hein? Ficou diferente, né? Cuidado, cuidado. E, ó. Olha só, rapaz. Ah, não. Ficou chique mesmo, hein, mano? É chiquetosa, né? É chiquetosa, né? Olha que já, olha que já tem uma chifra. É, aí você levanta, abaixa e assim vai. Abaixa, não? Hã? Não dá zero, não. Abaixa, olha lá. Eita, boa. Agora sim. Valeu, meu querido. E muda a pessoa ver, já caiu seus olhos, né? É. Não tem nem a palavra para lá. O que eu falei para você? Que Deus abençoe, eu continuo assim. Amém. Obrigado. Para você também, obrigado, hein? Vamos que vamos. Falou. A HR-Z, por onde ela passa, ela é igual a Kombi do malandrinha. É a carismática. Onde ela passa, ela faz um amiguinho. Vamos que vamos, galera. 82km, para vir foi 130, moleque. Para vir para o rodoanel. Agora, deixa eu ver a hora aqui. Agora é 6h30. Falando 1h20min, né? Vai dar tempo de passar o rodízio. Vamos que vamos, né? Vamos acelerar que não é estar longe de casa. Vamos com Deus e daqui a pouco nós estamos lá. Beleza, pessoal? Vou finalizar o vídeo por aqui. Agradecer aí a companhia de todos vocês. Espera aí, deixa eu acender a luz. Agradecer a companhia de todos vocês. Que assistem os vídeos da lojinha. Que curte, compartilha, comenta. E é isso aí, pessoal. Vamos acelerar agora. Fiquem com Deus. Bom restinho de segunda. E até amanhã, se Deus quiser. Falou.